É evidente que houve uma série de erros ao longo destes anos todos que se cometeram com o Novo Banco, já não falo no erro de origem, na gestão absolutamente ruinosa e irresponsável que foi feito, quer no Grupo Espírito Santo, quer depois no Banco Espírito Santo, a própria divisão que nós sabemos entre Banco Bom e Banco Mau, em que afinal o Banco Bom é isto que nós também estamos a ver, e é evidente que ao contrário do que tem sido dito, aquilo que está a acontecer é o contribuinte português a pagar estes desmantos que foi ao longo dos anos que houve no Novo Banco e não só no Novo Banco, que o Governo diz, por exemplo, que não há dinheiro público, os contribuintes não vão pagar nada. Bom, isso pode ser válido para uma percentagem muito pequenina da sociedade portuguesa, se algum dia for pago, estes bilhões e bilhões e bilhões todos, se algum dia forem pagos pelo sistema bancário ao Estado outra vez, há de ser daqui por 30 ou 40 anos, a maior parte de nós já nem vivos somos. Portanto, obviamente, que a esmagadora maioria dos portugueses vai pagar e está a pagar, porque se um dia este dinheiro for recuperado, que eu duvido, porque grande parte do dinheiro for recuperado, enfim, estarão cá os coisas que são mais novos eventualmente. Agora é evidente que a forma como o Novo Banco foi vendido não é da responsabilidade do Governo anterior, é da responsabilidade deste Governo e, portanto, o plafond de cobertura de imparidades até quase 4 mil milhões de euros é desenhado por este Governo, não foi desenhado pelo Governo anterior, portanto, não pode este Governo atirar responsabilidades para trás que lhe cabem a ele. Da maneira como foi desenhada à venda, eu estou convencido que o Novo Banco vai acabar por aproveitar tudo e ainda vai pedir mais. Aquilo que é importante é que se faça a auditoria que agora é anunciada, que já devia ter sido feita, para se perceber que estas imparidades que estão a ser pagas pelos portugueses devem efetivamente ser pagas ou não são imparidades que se justifique do pagamento por parte dos impostos portugueses e da dívida pública, que na prática, como digo, são impostos dos portugueses. A auditoria é fundamental, tem de ser bem feita e é fundamental. Não entendo é porque o Governo já não a mandou fazer antes, particularmente antes de vender o Novo Banco, da forma como fez, com estas garantias absolutamente brutais.